FASMOFOBIA Eu estou aqui para esclarecer Caso alguém Tente fazer alguma daquelas coisas Que eu falei que mudou E não consegui Vai ser um pouco frustrante Então eu falei melhor eu Ver isso Houve algumas mudanças Algumas coisas Estão sendo arrumadas E algumas mudanças São meio significativas Então vamos lá Ah mas Antes eu só queria comentar O seguinte Eu tentei mais uma vez Gravar um vídeo do Stargirl Valley O começo Ali de um De um novo jogo Mas o OBS Continua mudando Sem que eu possa controlar o tamanho da tela E isso está estragando O jogo porque eu vou Arrumo Aí ele vai lá e muda de novo E instantes depois O jogo volta A ficar todo Confuso na tela Porque vocês ficam assistindo só um quarto Do tamanho da tela Está um inferno isso Enfim Eu vou ter que regravar outra vez Tentar arrumar isso Então Eu ia colocar um conteúdo do Stargirl Valley Mas vai demorar um pouco mais para que eu coloque Desculpem Vamos lá Ao Fasmo E caso Alguém que Esteja assistindo aqui o vídeo Por causa de Fasmofobia e não goste De Stargirl Valley Sinto muito Pelo Pequeno Pelo pequeno aviso Mas Faz parte Faz parte Deixa eu arrumar o meu óculos aqui Vamos lá As mudanças Foi colocado o botão Mudar Change Na seleção de dificuldade Para Flecha Para botões com flecha Para fazer a navegação mais simples Não acho que mude tanto Mas tudo bem Foram movidas O Abajor Os Glow Sticks As Clipboard Esqueci como falar em português Desculpa pessoal Acordei agora há pouco Os itens estão em cima da mesa E a A Boombox No lobby Para que os jogadores de VR Possam alcançá-los com mais facilidade Foi movida a Fusebox Os ícones de Fusebox Para que eles possam ser vistos com maior facilidade no mapa Isso aí é significante Melhoria significativa de performance No clima Especialmente chuva leve Diminuído o volume da chuva pesada e do trovão Isso é muito bom Porque o trovão realmente estava alto Vocês agora terão como default o primeiro loadout Aproveitando isso Eu não sei se vocês tiveram algum problema esses dias com Fasmo Eu tentei jogar ontem E Eu perdi todos os itens Sem nenhuma explicação Tinha que comprar tudo do zero Não sei se aconteceu com vocês Depois eu tenho que fazer um report Lá para Para ver Enfim Mas eu tinha dinheiro Fazer o que? Tinha Gasta né Dinheiro do jogo Ajustado Ajustado Foi ajustado o brilho dos papéis alinhados Não sei do que eles estão falando aí O volume dos jogadores começa em 50% O que é muito bom Porque eu já tive que regravar um vídeo para vocês Porque ele jogou o volume lá em cima Ficou ridiculamente alto Vamos lá Mas não custa nada A próxima vez que vocês forem jogar Dá uma checada se o volume está contento de vocês Eu vou fazer o mesmo As arrumações que eles fizeram agora Os consertos de problemas que estavam ocorrendo Você não vai ficar mais preso no main menu Se um jogo for iniciado Enquanto você está na loja Ou na tela de votar no contrato Foram arrumados vários problemas com a UI do lobby Ok Corpos de jogadores agora vão desaparecer Se eles deixarem a missão Você não vai mais ser modificado para não preparado Não pronto Ou unready Quando houverem mudanças menores no lobby Bom, tem que ver o que eles consideram mudanças menores Eu ficaria atento com isso A bola azul Eles estão se referindo a bola de boliche Eu imagino A bola azul no main menu Agora pode ser arremessada apropriadamente Eu acho que eles querem se referir ao lobby E a bola azul deve ser aquela bolinha de boliche Eu imagino que seja isso Eu não tive problema para arremessá-la antes Mas, enfim Primeiro arremesso que eu fiz Contra os pinos de boliche Eu consegui um strike Depois eu não tentei mais Porque eu não quero estragar Mas vamos lá Não vai aparecer mais um invite code Quando você estiver em single player E jogos públicos Agora você pode comprar equipamentos Se você tiver o valor exato Que é necessário Eu nunca tive problema com isso Mas tudo bem A prancheta A palavra que eu estava tentando lembrar antes É prancheta Que eu vi agora de novo A prancheta dos desafios Eu fiquei pensando Veio na cabeça Agora pode ser Segurada na mão De forma correta No VR Os controles de movimento E da cabeça As opções de controle de movimento E do controlador de movimento E da cabeça no VR Não estão mais invertidos Desculpa pessoal Eu ainda estou muito sonado E a cabeça não está funcionando Como deveria Às vezes estou me engasgando Aqui um pouquinho Mas eu queria gravar isso O mais rápido possível Para vocês Porque eu não sei Se mais tarde eu vou ter tempo Agora você vai receber Seu equipamento de volta Se você sofreu uma falha crítica O mapa votado Não mais vai voltar Para o random O aleatório Se o host Deixar A seleção Provavelmente O mapa selecionado Não vai mais Mostrar o mapa errado Eu não havia reparado Nesse erro Também havia mostrado Corretamente As vezes que eu joguei Se bem que eu não joguei muito Nesse Pet novo Não tive tempo Agora Essa semana De jogar muito Joguei uma partida Para não dizer Que eu não joguei E peguei um Yokai Que me deu um susto Assim que eu entrei Na casa Porque ele estava esperando Do lado da porta Eu falei Filha de uma É por isso que eu aviso Que Eu posso vir a xingar Durante A partida Na introdução Do canal Se eu quase Já xingo aqui Imagina no jogo Na hora que acontece Uma coisa dessa Mas vamos lá Agora No main menu Pode-se escolher O aspect ratio De 4 por 3 A tela de A lista de Jogadores recentes Agora vai adicionar Jogadores A medida Que Ela for Sendo preenchida Tem 2 2 fixes Não 4 fixes Do Camp Woodwind O primeiro É Você não pode mais Ser morto Do lado de fora Do portão Eu ainda não joguei Esse Esse mapa novo Do acampamento Menorzinho Mas Minha nossa Deve ser muito Irritante Se você morre Do lado de fora O Fortress Ou pode mais Dar spawn Atrás das Mesas Na Tenda de jogos Ok Mais uma Do Camp Woodwind As chamas Agora podem ser Extinguidas Quando você Sai do Caminhão Na chuva Pesada Aparentemente Nesse mapa Isso não Acontecia Bom Vamos lá As pilhas De folhas Não mais Desaparecem Quando você Se afasta Delas E tem Também Algumas Correções Do Sunny Meadows Vamos lá Significantemente Foi Foi reduzida De forma Significante O uso De RAM Muito bom Isso vai Facilitar Muito A vida De todo Mundo Não estou Sendo Irônico How Doors Ah Tá As portas Agora Vão mostrar As Fingerpins Esqueci em português As digitais Na Posição Correta Foi Removida A caixa Preta Nos Degrais Do Corte Arde Aparentemente O problema Dos degrais Pretos Continuava Apesar de Estarem falando Que tinham Corrigido Isso Acontece O pet Foi enorme Até resolver Todos os Problemas Vai Acontecer Isso Aumentou O tamanho Do collider Eu já dei uma olhada Depois Da última vez Que eu vi A palavra Collider É colisor Eu não tinha certeza Será esse O termo Eu estava tentando Lembrar Que é colisor Eu queria Lembrar de uma palavra Melhor que isso Mas não tem Fazer o que Aumentou O tamanho Do colisor Para quando Se usa A caixa De fusível A alavanca Da caixa De fusíveis Os arranhões Agora Revelam Os crucifixos Atrás Das paredes Eu acho Que isso Não foi Se eu Entendi Corretamente O que Foi Falado Num Live Isso Não Foi Muito Bem explicado Aqui Se eu Entendi Corretamente O que Foi Falado No Live Quando O crucifixo Gira Na capela Do Sunny Meadows Ele deveria Deixar Uma marca De arranhão Na parede Porque ele Faz um Barulho De arranhão Quando ele Está Sendo Girado Como se Estivesse Sendo Forçado Contra A parede E Parece Que Essas Marcas Antes Não Apareciam E Agora Vão Aparecer Mas Aqui No Patch Está Escrito De De Uma Forma Estranha E Aí Vem Uma Má Notícia Uma Que Eu Gostava Uma Coisa Que Eu Gostava Mas Aparentemente Não Era Um Feature Era Um Bug Mesmo E Agora Eles Arrumaram Os Crucifícios Na Parede Não Podem Ser Mais Virados Por Jogadores Foi Removida Uma Cadeira De Rodas No Na Área De Armazenagem Do Porão Para Que Os Jogadores Não Fiquem Presos Nela Ok Uma pena Que teve que Remover o Objeto Mas Se as Pessoas Estavam Ficando Presas Ali Melhor Mesmo A Sala Das Enfermeiras Foi Renomeada Para Que Ela Combine Com O Mapa Prós O Texto Do Mapa Que Se Refere A Como Enfermaria E A Enfermaria Foi Removida Da Ala Feminina No Mapa Restrito Foram Estas As Mudanças Não Tem Nada Que Foi Assim Assustador Mas Como Eu Tinha Falado Dos Crucifixos Anteriormente Isso Poderia Fustar Algumas Pessoas E Também Tinha A A A Questão Das Melhorias Ali Dos Mapas Eu Achei Melhor Falar Então É Isso Aí Pessoal A Gente Se Vê No Próximo Vídeo E Eu Vou Tentar Regravar O Fasmofobia Fasmofobia Não Ou Estadio Vale Outra Vez Hoje Vejo Vocês No Próximo Vídeo Até Mais